Olá, segundo ano! Como estão, meus amores? Vamos lá? Quem aí está preparado para mais um momento de muita aprendizagem? Bom, hoje nós vamos dar continuidade, tá? Na nossa aula aí de linguagens. Bom, nós vamos falar aí sobre o tema textos jornalísticos, suportes e mídias audiovisuais. Então, nós vamos dar continuidade ao tema que nós estamos trabalhando aí há algumas aulas, que é sobre os textos jornalísticos, tá bom? Então, vamos lá? Olha só, o que são, então, textos jornalísticos audiovisuais, certo? Quando nós falamos aí do termo audiovisual, quando falamos aí audiovisual, nós temos aí duas palavrinhas, não é verdade? Áudio, áudio que vai vir de ouvir, certo? Quando a gente fala assim, ó, por exemplo, a gente está lá mandando uma mensagem para alguém no WhatsApp. E a gente fala assim, vou mandar um áudio. O áudio é uma mensagem de voz, certo? E aí a gente vai gravar, vai falar e a pessoa vai ouvir o que a gente está falando. Então, quando a gente fala aí de audiovisual, essa palavrinha aí, áudio, se refere aí a ouvir alguma coisa, né? E visual é o que nós estamos vendo. Então, audiovisual vai ser aquele texto que ao mesmo tempo que nós estamos vendo, certo? Nós também estamos ouvindo, tá? Então, esse tipo de texto jornalístico é o texto que nós encontramos aí, ó, na televisão, tá? O pró, na rádio, não? Não, porque na rádio nós não vemos, na rádio nós só ouvimos. Então, aí já vai ser um texto em forma de áudio, tá bom? Mas quando falamos audiovisual, nós estamos falando do texto que nós ouvimos e também vemos, tá? É o texto aí jornalístico que a gente encontra na televisão, tá bom? Então, recordando sobre os textos jornalísticos, segundo ano, a informação é a base desse gênero, tá? Então, nós lemos esse tipo de texto, pra quê? Pra ficar informado, tá? E aí você pode me falar assim, pró, mas quando a gente abre o jornal, a gente encontra outros tipos de texto, além da notícia, inclusive até mesmo textos ali de entretenimento, certo? Como, por exemplo, as palavras cruzadas, né? Ela tem uma função ali de entreter, mas ela não está trazendo uma informação sobre um fato, certo? Mas quando a gente fala da notícia em si, sobre os fatos, tá? A gente não está falando somente do texto jornalístico ali, do jornal impresso. A gente não encontra notícia somente no jornal impresso. A gente encontra notícia aí em outros meios, tá? Na televisão, na rádio, na internet, tá? Nas próprias redes sociais, nós encontramos aí várias notícias, certo? Então, quando a gente fala de notícia, a gente sabe que a informação é a base, né? Da notícia. Então, a gente lê a notícia, a gente ouve a notícia, a gente assiste a notícia, porque a gente quer ficar informado sobre algo, certo? É a mesma coisa, né? Quantas vezes, por exemplo, nós passamos aí por momentos onde as escolas não puderam abrir por conta da pandemia, né? Hoje a gente já teve um retorno aí híbrido, mas antes nós não estávamos, né, tendo aulas presenciais aí. A gente não podia ir para a escola mesmo assistir aula, porque os casos da pandemia estavam aí ainda sendo controlados aqui na cidade. Então, muitas vezes a gente procurava informações, né? Com as pessoas aí, sim, vai ter aula, vai poder abrir escola. E muitas vezes as pessoas falavam, ó, assiste lá na TV para você ficar informado. Não é assim? Assiste na TV, quem tiver acesso à internet, vai olhando na internet. Então, são as maneiras aí da gente ficar informado, né? Sobre algo. Nesse caso, era sobre aí um possível retorno das aulas naquela época, tá bom? Bom, quando a gente fala aí de notícia, ela precisa ser formal, né? Ou seja, a gente precisa utilizar aí uma linguagem mais formal, certo? Objetiva, tá? Então, quando a gente fala formal, a gente tem que evitar aí o uso de gírias, a não ser que a gente já esteja ali, né, em um espaço, que pode ser um blog, que pode ser um jornal mesmo, que já use esse tipo, né, de linguagem mais informal. Então, por exemplo, a gente tem uns plantões que passam na Globo, né? Que tem uma linguagem até mais informal, onde jornalistas, né, utilizam aí até uma linguagem mais jovem, para se aproximar aí dos jovens. No entanto, ela não deixa aí de ser uma linguagem respeitosa, tá? Evitando aí o uso de gírias, tá bom? A notícia também precisa ser objetiva, então eu vou me ater aos fatos do que foi que aconteceu. Lembro que a Pró até falou sobre a Lidy, né? Que tem as perguntas aí que vão ser respondidas ali dentro daquela entrevista. Então, a entrevista é toda escrita em cima da Lidy, como, onde, quando, por quê, quem, tá? E aí ela precisa ser o mais objetiva possível, descrevendo aí o que aconteceu, respondendo a essas perguntas de maneira objetiva. E em pessoal, tá? Ou seja, quando eu dou a notícia, eu, que sou a pessoa que escrevi, principalmente quando eu tô falando aí de uma notícia opinativa, não é? Não é uma notícia aí, é... Perdão, uma notícia noticiosa. Nós temos as opinativas e a noticiosa. Então, quando a gente tá falando das notícias, né? Noticiosas, eu preciso usar uma linguagem bem impessoal, ou seja, não deixar que a minha opinião apareça ali pro público. Porque quando eu tô falando, né, de algo noticioso, eu não tô querendo influenciar, eu não tô querendo formar a opinião de ninguém. Eu tô querendo somente falar sobre algo que aconteceu, tá? Diferente aí de quando é uma notícia mais opinativa. Nós vimos que existe também a notícia opinativa, que é aquela onde a pessoa que está ali falando tá fazendo uma crítica sobre algo para que as pessoas comecem a refletir. Essa daí já é mais pessoal. E imparcial. O que é imparcial? Pró, é quando, né, a pessoa que está lendo, ela não vai ficar do lado de ninguém ali dentro da notícia. Principalmente quando é uma notícia que envolve ali várias pessoas. Às vezes é uma situação de conflito. Então, eu não vou ficar do lado de ninguém achar que uma pessoa, né, tá certa ou tá errada ali quando eu estiver falando com a pessoa que tá me assistindo. Certo? Apesar de eu ter a minha opinião, mas eu não tento, né, mostrar isso ali para a pessoa. E aí o que a Pró falou, né, que esses textos podem ser opinativos ou noticiosos. Opinativo é quando a pessoa que tá ali lendo, né, escrevendo, ela tenta mostrar, passar a opinião dela, tenta fazer a pessoa que tá assistindo refletir em cima do que ela acredita, né, que seja ali o melhor. E os noticiosos, que é quando eu apenas vou me ater ali aos fatos. O que é que aconteceu? Eu quero que o meu leitor somente entenda o que aconteceu. Eu não quero que ele tenha a mesma opinião que eu. Tá? E o jornal, ele é um suporte textual, ou seja, é uma ferramenta, né, um local onde eu posso encontrar os textos jornalísticos, tá? Mas eu não encontro textos jornalísticos somente nos jornais ali impressos. Nós encontramos aí textos jornalísticos em vários suportes, né, pode ser uma revista, inclusive ele não precisa estar escrito, eu posso ouvir na rádio, tá? Eu posso ver na televisão, então existem outros suportes aí além do jornal. Bom, e aí agora, olha aqui, a gente tem, quais são prós diferenças quando eu falo de texto jornalístico impresso e de texto jornalístico audiovisual, que é o tema da nossa aula de hoje, tá? Bom, os textos jornalísticos impressos, nós vamos fazer a leitura dele, tá? Então a gente vai, se a gente vai fazer a leitura, a gente entende que ele está escrito, tá? Pode ser aí um jornal, pode ser aí em uma revista, tá bom? Ele foi escrito por uma pessoa que é o escritor, tá? Alguém escreveu aí e aí provavelmente é um jornalista, uma pessoa que atua nessa área, que investigou ali essa notícia que foi atrás, às vezes algum fato que aconteceu, ela foi até o local, ela entrevistou algumas pessoas para poder escrever aquele texto, tá? E nós temos aí também o leitor, esses são os personagens aí do texto jornalístico impresso, né? Que vem aí da leitura, o leitor é a pessoa que vai ler aquela notícia, tá bom? Mas quando nós falamos de textos jornalísticos audiovisuais, ao invés da leitura aqui do material impresso, nós temos, olha só, a TV, a televisão, tá? E aí, ao invés da leitura, nós vamos ter a fala, tá? Então a pessoa ali vai estar falando, tá? E nós, do lado de cá, vamos estar assistindo e ouvindo. Bom, essas notícias, elas são apresentadas pelo Âncora, o jornalista ali que é o Âncora, que é a pessoa que apresenta o jornal, certo? E nós temos o repórter, que é a pessoa que vai para a rua para poder investigar aí essas notícias, tá bom? Então, por exemplo, nós temos aqui em Feira de Santana, TV Subaé, que tem aí o jornal, né? Meio Dia, que é o Bahia Meio Dia, tem o BATV. Então, por exemplo, no Bahia Meio Dia, quem apresenta é o Âncora, que é a Dilson Muritiba, certo? Então ele é o Âncora, que é a pessoa que fica ali no estúdio apresentando aquela notícia. Mas nós temos também os repórteres que vão para a rua para poder ver aquela notícia, né? E mostrar para a gente, tá? Então nós temos alguns exemplos aí, Madalena Braga, Bruna Evangelho, nós temos aí vários repórteres, né? Patrícia Laís, então nós temos vários repórteres, que são as pessoas que não vão ficar no estúdio apresentando o programa, tá? Vai para a rua para poder ver o que foi que aconteceu, qual é a notícia, o que foi que aconteceu, foi como, foi com quem, quem se envolveu aqui nesse fato e passar para a gente, tá bom? Bom, textos jornalísticos, audiovisuais, né? Os profissionais vão sempre usar uma linguagem formal, tá bom? Então, nós temos aqui, olha lá, o âncora, tá? Que é a pessoa que está no estúdio apresentando e o repórter ali no link, né? Conversando com esse âncora e passando essa notícia. e a linguagem ela precisa ser formal. A linguagem formal, ela vai estar presente tanto nos textos audiovisuais como também nos impressos, tá? Então, olha lá, cuidadora de cães pede ajuda da população. Então, é uma linguagem ali bem formal, bem respeitosa, tá? Assim, a presença ali das gírias, certo? A não ser como a Pró falou, que já seja mesmo um espaço que é destinado aí para um público aí mais jovem, mais teen, né? Que a gente chama, que usa mesmo as gírias. Por exemplo, nós temos canais, inclusive no YouTube, que são destinados aí, que tem notícia aí para criança, para adolescente, que tem uma linguagem mais infantil, que tem uma linguagem mais jovem, né? mais em geral aí, quando a gente fala de televisão, a gente tem mesmo aí a presença de uma linguagem mais formal, tá? Os profissionais aí que trabalham na televisão, eles precisam transmitir a notícia sem emitir a sua opinião. Por isso, existe o cuidado na entonação, nas expressões faciais e nos movimentos, tá? Então, por exemplo, a gente está aqui falando de uma notícia onde eu não quero dar minha opinião sobre essa notícia, então eu tenho que ter cuidado ali com a entonação da minha voz, com as minhas expressões, que muitas vezes eu estou aqui falando e eu posso fazer uma expressão aqui como que não concordei, certo? Com aquilo, ou que concordei com aquilo e também nos meus movimentos, tá? Então, a notícia, ela precisa ter aí o mínimo aí, né, de movimento, de expressões faciais quando eu estou falando, né, de uma... quando eu não quero dar a minha opinião, tá bom? Olha lá as expressões faciais, né? Muitas vezes existem casos, né, que o jornalista, ele não consegue, por quê, porque muitas vezes são situações que o próprio jornalista até mesmo se emociona. Então, é comum a gente ver, né, muitas vezes o repórter que foi ali transmitir, falar de alguma notícia que aconteceu, de alguém que faleceu, de alguma tragédia que aconteceu, e o jornalista chora, né, se emociona, e não é, né, a gente sabe que não é errado é porque ele acaba, né, às vezes é porque é um colega, né, aconteceu algo com um colega de profissão, uma pessoa que ele gostava, aí você falou, pró, mas a Sarah disse que não pode ter expressões, mas às vezes acontece, né, são casos assim que acontecem mesmo, mas de maneira geral quando a gente está falando de notícia, o jornalista evita, né, esse tipo de expressão facial, certo? E o movimento, ó, quando é uma conversa espontânea, evitar, tem movimentos, né, como a pró conversa aqui, ó, porque a pró está conversando aqui com vocês, então a pró faz vários movimentos aqui, mas a notícia, ela é mais formal, geralmente os jornalistas, né, eles aparecem assim, observam no Jornal Nacional, mas sentados, evita, né, o uso, ó, das mãos, como a pró está fazendo aqui, certo? Ao transmitir uma notícia, né, deve-se passar informação limpa, sem interferência da sua opinião, ou seja, ela deve ser, ó, imparcial, então, logo mais à noite, São Paulo e Palmeiras disputam vaga na final do Brasileirão, e aí, ele fala aqui embaixo, ó, eu espero que o Palmeiras ganhe, pois é o meu time preferido, e aí a pró até colocou ali, ó, de vermelho, por quê, pró? Quando eu falo aqui, eu espero que o Palmeiras ganhe, então aqui, ele não está sendo imparcial quando ele fala isso, porque ele mostra, né, que ele está ali do lado do Palmeiras, ele quer que o Palmeiras ganhe, aí vem aquela questão, o pró, e por que ele falou assim? Muitas vezes é um espaço, né, que ele trabalha onde ele pode falar assim, mas tem espaço que não pode, tá? Que o jornalista precisa ser imparcial. Bom, as mídias audiovisuais, além da fala, utiliza-se de outros recursos para que a notícia chegue até você, tá? Então, você, não é só o jornalista, ou locutor, seja quem for, falar, tá? Porque a gente precisa aí de alguns recursos, ó, para que a notícia chegue até nós. Então, o microfone, tá? A mesa de som, o computador, fone de ouvido, software de transmissão. Então, a gente precisa aí do uso da tecnologia para que a notícia chegue até nós, tá bom? E lá no estúdio de TV, também a gente tem, ó, a bancada, os holofotes, tá? Que é a iluminação local, três câmeras, o painel verde e azul, o chroma key, o computador, o teleprompter, certo? Então, são recursos que são utilizados para que a notícia chegue até nós, tá bom? O telejornal conta também, segundo ano, com alguns profissionais aí, né? Para chegar até nós, tá? Então, quando nós falamos do telejornal, que é aquele que passa na TV, nós temos vários profissionais. Por exemplo, temos os cinegrafistas, que são as pessoas que acompanham o repórter para gravar ou filmar as reportagens. Ele não só acompanha o repórter, né? Como ele também ajuda ali a filmar, né? No estúdio. Então, temos também o produtor, o palteiro, que elabora as notícias, checa as informações e produz os roteiros. Então, por exemplo, muitas vezes, vamos dizer, alguém liga aí para a TV Subaé para comunicar que aconteceu alguma coisa. Então, esse produtor, o palteiro, ele vai checar se essa informação é verdadeira, tá? Ele vai ver se é relevante para passar para o público e ele vai designar ali um repórter para ir até aquele local para cobrir aquela notícia, falar o que está acontecendo ali, para passar para o público. Temos também, olha lá, o editor, que é a pessoa que vai revisar as reportagens antes de transmitir no telejornal. Então, antes, né, da notícia ir ao ar, o editor, ele vai reler essas notícias, certo? Ver se tem alguma informação aí que não está clara para o leitor, tá? Então, temos ali o editor, certo? E temos também o câmera que vai captar as imagens ali do telejornal. Então, a gente tem o câmera que fica no estúdio, né, com âncora e temos também o câmera que vai para a rua junto com o repórter, certo? Bom, e agora, olha lá, a evolução do rádio. Por que que é importante para a gente falar um pouquinho sobre a evolução do rádio? Quando a gente fala de notícia, tá? Que não é aquela notícia impressa do jornal, a gente tem que pensar que uma das formas onde as pessoas mais transmitiam notícia fora do jornal era a rádio. Então, primeiro foi a rádio e depois foi a TV, certo? Então, a primeira edição do Repórter Eço foi ao ar em agosto de 1941 na Rádio Nacional do Rio de Janeiro e permaneceu no ar por 27 anos. Então, a gente tinha aí, como a gente tem até hoje, vários programas de rádio que são programas aí, né, de notícias, tá bom? E olha lá a evolução da TV. Além, né, claro, da evolução do próprio aparelho, certo? Nós temos aí, ó, é a evolução da TV. Então, em 18 de setembro de 1950, às 17 horas em São Paulo, a primeira transmissão de imagens no Brasil pela TV Tupi Difusora, uma emissora de diários associados de Assis Chateaubriand. Então, foi aí, em 1950, que começaram também as notícias, né, na TV Tupi, certo? E nós temos algumas rádios aqui em Feira de Santana, certo? Que são rádios aí que também transmitem, né, notícia, não transmite só música. Inclusive, nós temos rádio, né, que ele tem o horário, né, de transmitir música e o horário de transmitir notícia. Então, a função da rádio não é só pra gente ouvir música, tá bom? E quais são essas rádios pró? Olha lá, Princesa FM, Sociedade News, Rádio Povo, olha lá, Transbrasil, Cidade FM, Eldorado, Rádio Cultura, Rádio Globo, Sociedade News, o Acordo da Cidade, tá? A Rádio Sociedade. Então, são rádios aí que a gente sintoniza pra ouvir notícia, principalmente ali a sociedade que ela transmite, né, várias notícias, Acordo da Cidade, a Rádio Cultura, certo? E nós temos aí, ó, a nossa emissora de TV aqui, que é a TV Subaé, certo? Então, a TV Subaé que transmite aí várias notícias ao longo do dia, certo? Para nós, para a gente ficar aí bem informado, tá bom? E agora, a Pró tem aí um desafio para vocês, uma atividade complementar, tá? E qual é, Pró? Utilizando materiais recicláveis, confeccione um microfone ou uma câmera e ponha em prática tudo o que aprendeu sobre notícia. E aí, vocês podem seguir o roteiro e seguir um roteiro, né? Vocês podem estar criando o roteiro de vocês. Então, o que é, qual é a sugestão da Pró? Vocês podem confeccionar se quiserem, tá? Um microfone, a Pró trouxe aqui, algumas imagens, tá? Microfone ou uma câmera e vocês podem entrevistar alguém, pode ser até mesmo alguém aí da casa de vocês. E aí, vocês podem, tá? Fazer aí um roteiro, certo? Com algumas perguntas, olha lá, Pró, trouxe aqui um exemplo e vocês também podem fazer um roteiro de perguntas. E aí, vocês podem entrevistar alguém. Então, por exemplo, você pode entrevistar sua avó, seu avô, sua mãe. E aí, você pode pensar, por exemplo, vou perguntar à minha mãe como era que ela vivia quando ela era criança, do que é que ela brincava, certo? O que era que ela gostava de fazer, para onde ela costumava viajar com a família dela, como era a escola que ela estudava. E aí, vocês podem, ó, montar o programa de vocês, tá? Na internet, vocês acham aí alguns vídeos ensinando, se vocês quiserem fazer, a fazer aí o microfone e as câmeras, tá bom? E aqui, o nosso roteiro. Ó, você pode pensar em um nome para o seu programa de rádio ou de TV. Então, você vai decidir aí se você quer pensar em um programa de rádio ou de TV. Decida o fato que noticiará e crie um roteiro da notícia. Então, lembre da estrutura do texto, lembrar da lead, ver a questão do cenário e do figurino, definir também a equipe, tá? Quem apresenta e quem vai ficar no apoio, se vai ter entrevista, tá? E se vocês quiserem também, vocês podem pedir a papai e a mamãe para filmar aí, postar no Instagram e marcar a Secretaria de Educação para a gente ver, certo, como foi que ficou o programa de vocês. Então, vocês podem estar criando um cenário, ó, como um exemplo aqui atrás, colocar aí o nome do programa de vocês, tá bom? Ver a questão do figurino, lembrar que o jornalista, principalmente na TV, ali, ele usa, né, uma roupa ali mais fechadinha, né, como a Pró tá aqui, ter cuidado com a questão das opiniões, como é que eu vou transmitir a minha opinião, tá? Ver o que é que você vai noticiar, criar um roteiro, tá bom? Lembrando de responder ali as perguntas da Lidy, lembra o que a Pró falou? Então, responder as perguntas da Lidy, tá? Quem, como, onde, fazer a entrevista, certo? Vou perguntar ali ao papai e à mamãe ou ao quem você quiser entrevistar, tá bom? Então, são esses aí, são essas as recomendações, tá? E, não esquecer, como a Pró falou, de pedir ao papai e à mamãe pra filmar ali de verdade, porque aqui é de mentirinha, né, é um brinquedo, mais, é pedir ao papai e à mamãe, tá? Pra filmar de verdade, postar no Instagram e marcar a gente, tá certo? Pra gente poder ver ali o seu, o seu programa de televisão, tá bom? Segundo ano e, como a Pró sempre fala, tá? Vocês já sabem, se ficou aí alguma dúvida, vocês podem retornar aí na aula, assistir novamente a aula, assistir, inclusive, as outras aulas aí sobre textos jornalísticos, se ficar com dúvida aí na Lidy, a gente tem as aulas aí que fala sobre a Lidy, como é que eu respondo aí as perguntas da Lidy dentro do meu texto, tá bom? e também pode, né, anotar essas dúvidas pra tirar com o seu professor aí na escola e trocar ideias com seus coleguinhas, certo? Segundo ano, mais uma vez, foi um prazer estar aqui com vocês, tá bom? Um beijo, até a próxima aula, tchau, tchau! E aí E aí E aí E aí E aí